Boa tarde! Tudo bem? Olha só o que vai ter na nossa aula hoje. Lembra que ontem, na história da nuvenzinha triste que chorava, comentou mais ou menos o que ia ser hoje, mas antes vamos pra data, né? Já passamos segunda-feira dia da nossa live, já passamos terça-feira, já passamos na quarta-feira, que foi ontem literatura, e hoje, quarto dia da semana, quinta-feira, quinta-feira, dia 30, o penúltimo dia do mês de julho. Sexta é dia 31, dia da nossa live, dia da nossa festa, o último dia de julho. Hoje é 30. O 30 é o 3, deixa o prof arrumar o 3 aqui, que não ficou legal, né? Deixa eu fazer o 3 bem bonito, o 3 e o 0. Hoje é dia 30. Dia 30 do 7, né? Que é o mês de julho. E a prof, hoje, dia da ecologia, né? A gente tem quinta-feira, a gente sempre trabalha um pouquinho sobre ecologia. Tudo relacionado à natureza, à saúde e ao bem-estar. E hoje, então, a prof quer conversar com vocês sobre a água. Isso mesmo, a água. Qual a importância da água pra nós, seres humanos? Pros animais, pra natureza. O que é que vocês acham? Por que que a água é importante? E será que nós conseguimos viver sem água? E a natureza, será que a natureza consegue viver sem água? A prof preparou-se, fez, montou algumas imagens pra vocês. Pra explicar de uma forma mais fácil pra vocês, como seria a natureza sem a água? E, automaticamente, nós, seres humanos. Então, deixa a prof diminuir a tela. Deixa a prof ficar pequititinha de novo. Aqui, vamos lá. Então, a palavrinha água tem apenas 4 letrinhas. Depois a prof vai escrever no quadrinho da prof pra vocês. Começa com a letra A e tem o acento. O G, o U e o A. Água. Por que que a água é tão importante? Como que a água chega nas nossas casas? O prof vai mostrar. Essa imagem é de uma represa, de um reservatório. A água que chega na nossa casa, na cozinha, no banheiro, né? Pra escovar os dentes. Pra gente fazer toda a nossa higiene. Fica num reservatório. Esse reservatório tem esses canos bem grandes que vão passando, ó, por debaixo das estradas, dos asfaltos. Por debaixo, quem mora em casa, como a prof passa por debaixo do quintal, quem mora em apartamento. É todo o encanamento. Até chegar na nossa casa. Então, aí é a tubulação que traz a água pra nossa residência. E o que que acontece? Nesse reservatório, eu tenho mais uma foto de reservatório aí. Se acontecer de faltar chuva, de ter um longo período sem chuva, acontece isso. Esse é um outro tipo de reservatório, em outro lugar do Brasil. Brasil, mas ele está seco. Ele está seco. Por quê? Porque com a falta de chuva, esses lugares só enchem com chuva, né? Algumas cidades pegam de alguns rios, mas a nossa tem um nome, São José, Florianópolis, tem muitos reservatórios. E com a falta de chuva, esses lugares vão ficando secos. A gente teve, no ano passado, e esse ano, até a escola ali, né? O bairro, os bairros ao redor, na casa da prof também, sofreu muito com a falta de chuva. Por quê? Com a falta de chuva, tempo de seca, que eles chamam, esses reservatórios foram ficando vazios. E as pessoas continuaram usando a água normal. Algumas mais, outras menos. E eles começaram a fazer um rodízio de água. Então, tinha rua que durante o dia inteiro não tinha água. E tinha rua que durante a noite não tinha água. Às vezes, eles liberavam um pouquinho de manhã, fechavam um pouquinho à tarde. Porque tem pessoas responsáveis por esse abastecimento, que cuidam disso. Então, a falta de chuva também prejudica nós, seres humanos. E com a natureza? Como será que é com a natureza? Olha, a prof separou três imagens. A primeira e a segunda é de um lugar aqui no Brasil, que todo esse espaço, a primeira e a segunda imagem, era coberto por um rio. Mas, com a falta de chuva, foi secando, secando e olha só como ficou a terra, toda rachada. Essa terceira imagem, toda verdinha, é de uma plantação. Uma plantação, uma plantação que nesse lugar chove com frequência. Daí, ela ficou bem abastecida. Então, a prof, como a prof já sabia que ia trabalhar água com vocês, a prof fez uma experiência na casa da prof. A prof tem um pezinho de salsinha. Um tempero muito gostoso, a prof gosta muito de botar na comida. Então, aqui, ó, como se fosse um matinho, salsinha. A prof pegou, começou a molhar todo dia à noite, a prof molha um pouquinho. Porque, durante o dia, quando tem sol, não pode molhar, senão acaba queimando. Então, a prof molhou todo um lado do vaso. Ó, a plantinha, a salsinha ficou verde. E o outro, a prof deixou um pedacinho bem pequenininho, sem molhar. Durante todo final de semana, segunda, terça, ontem. E hoje, eu ainda não molhei, né? Olha só como ficou aonde eu não molhei. E olha só como ficou aonde eu molhei. Onde a prof foi regando. Tá vendo a diferença? Então, a natureza também é assim, ela precisa de chuva. Pra molhar as árvores, pra molhar as plantações. Porque se ter seca nas plantações de milho, tomate, qualquer tipo de plantação de verdura, acaba estragando, acaba sendo jogado tudo fora essa plantação. E acaba faltando essa mercadoria no mercado ou encarecendo muito o preço. E a prof, então, separou duas atividades. Deixa eu mostrar a primeira. Bem fácil as atividades, ó. Deixa a prof compartilhar aqui com vocês pra explicar. Essa primeira atividade das gotinhas de água, são gotinhas com as letras do alfabeto. Então, vocês têm que procurar as letrinhas da palavra água. Pintar aonde tem essa letrinha e depois, naquela linhazinha preta em cima do alfabeto, escrever a palavrinha. A outra atividade, vocês podem fazer com o tempo, tá? É de colorir. Olha que lindo esse planeta Terra, onde as pessoas cuidam dele. Usam a água de forma consciente. Tá bem alegre, né? Agora, olha esse embaixo. Será que ele tá feliz? Olha só quanta torneirinha aberta. Eu acho que ele não tá feliz. Acho que ele tá triste. Porque o que acontece? Quando a gente vai escovar os dentes, tomar banho, nós temos que cuidar pra não deixar, no caso da escovação, de lavar as mãos, a torneira há muito tempo aberta. Botou ou passa na escova, enquanto você tá lá esfregando o seu dentinho, fecha a torneira. Na hora do banho, né? Vocês ainda são pequenos, a família ajuda vocês no banho. Enquanto a mamãe e o papai lavam vocês, que tem crianças que gostam de brincar no banho, durante que o papai e a mamãe estão lavando, vocês já vão brincando. Porque eu sei que é legal, né? Tem criança que gosta, o exo, meu filho, também gosta de ficar no chuveiro com brinquedo. Mas a gente tem que ter consciência que a falta de usar a água errada prejudica, às vezes, e muito feio, toda a população. Combinado? E sem a água, teria banho? Daria de lavar os alimentos? Daria de lavar as mãos? Higienizar as mãos? Escovar os dentes? Acho que não, né? Pra ir os animais. Como que os animais fazem pra beber água? Os que moram na floresta, nesses lugares onde a gente não pode ir, eles bebem dos rios. Então, com a falta de chuva, também prejudica eles. E agora, prof, quer conversar com vocês sobre beber água. Vocês, crianças, tem que beber por dia quase dois litros d'água. Pra ficar saudável, porque se a gente não beber água, o nosso corpo fica doente. A nossa pele fica doente. Isso se chama desnutrição. É uma coisa bem séria. Por falta de se alimentar e também por falta de beber água. O líquido mais saudável que tem é a água. Então, bebam bastante água. Sempre que a família diz assim, ó, vamos tomar água. Que a prof sabe que tem criança, tem aluno na sala que não gosta de beber água. Só bebe suco. O suco natural é, saudável é. Mas a água é muito importante. Combinado? Então, fazendo atividade, que a prof separou uma bem fácil pra vocês. Pra descansar e ensaiar pra nossa live. A tarde, pra nossa festa, amanhã, noite. Combinado? Então, desenho com tempos, dois planetas, o feliz e o triste. Pode ser final de semana. E bora ensaiar, preparar a fantasia que sexta-feira à noite tem festa. E amanhã, tarde, tem a nossa live pra gente rever o que a gente fez durante a semana. Combinado? Um beijo, um abraço cheio de carinho e de saudade. Até amanhã, pré. Beber a água, hein?